Fala meus amigos e minhas amigas, antes de você ver esse corte do bopismo que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Cara, eu trabalhei no meu primeiro trampo como jornalista mesmo, foi no jornal no Taboão, onde eu nasci e onde eu moro. Eu trabalhava no jornal lá e cara, minha primeira semana assim, o Clube Atlético Taboão da Serra completava 30 anos, eu viola e jogava no Taboão. E aí ele tava numa exposição no Shopping Taboão, estavam vários repórteres, vários veículos de TV, vários sites e tal, e eu olhei aqueles caras ali, foi antes de eu trabalhar na rádio isso, aí eu olhei aqueles caras e eu fiquei com medo, cara. Eu falei, nossa mano, eu não tenho nem um gravador, cara, eu vou ter que gravar com meu celular assim. Meu chefe falou, vai lá e traz alguma coisa interessante, seja diferente. Mário de Freitas, trabalhou na Folha de São Paulo, foi meu chefe lá no Taboão, muito grande jornalista, cara. Me ensinou muito também. E aí eu fui, cara, com meu gravadorzinho, e eu lembro que o Marco Aurélio Souza, que era da Globo, que acabou virando nosso amigo agora, meu e do Rodolfo, a gente foi na despedida dele lá pro Rio Grande do Sul. Ele tava na frente, assim, cara, e eu meio que cortei a frente dele, assim, ele nem vai lembrar disso, mas eu cortei a frente dele, tinha uma fila pra falar com o Viola. E tava uma exposição, assim, com as coisas dele do Tetra, sabe, a camisa que ele usou, a bola. E eu cheguei com meu celularzinho, assim, eu coloquei pra gravar e fiquei 15 minutos trocando ideia com o cara, velho. Porque a galera ficou puta, assim, o assessor de imprensa do Shopping ficou maluco. E no meio desse papo, eu perguntei pra ele, cara, você acha que o Cates, o Clube Atlético da Moldação, tem chance de subir pra série A3 do Paulista? Aí ele falou, não. Aí eu, por quê? Aí ele, ah, cara, depois você pergunta pro presidente, mas... Houve algumas mudanças no time e tal, tal, tal. Um jogador muito importante saiu, aí eu, que jogador? Aí ele, ó, mais uma dica, pergunta pro presidente. Aí eu, caraca, velho, ele me deu duas deixas aqui. Aí, beleza. Depois eu perguntei pro presidente, fui descobrir quem era o cara. Era um camisa 10 que foi jogar no Marília. Juninho, o nome dele. Liguei pra ele depois... Cara, eu coloquei tudo na matéria. Tudo. Todos os lados. Presidente, viola, etc. Só que aí eu cheguei na reunião de pauta com o meu chefe e a editora pessoal da redação, no outro dia. E aí, o que você conseguiu lá? Falei, pô, o viola. Aí eu, ah, coloquei isso aqui. Aí coloquei pra eles ouvirem, assim. Aí, dado um momento, o viola falou, ó, o Cates não tem chance de subir. Aí meu chefe, para aí. Ele falou isso. Eu falei, falou, você tá ouvindo aí. Esse é o título, cara. Viola afirma, o Cates não tem chance de subir. Aí, na terça-feira, eu cobria toda... Toda terça, eu cobria a sessão dos vereadores lá no Tá Bom, na Câmara. E o jornal rodava na cidade. Aí o jornal rodou. Aí minha editora ainda falou, cara, isso aqui vai dar um... Shabu. Um shabu grande. Você vai segurar? Eu falei, ah, boa, né? Porra, tamo aí, jornalismo é isso. Ele falou, pô? Ah, é que, cara, é cidade pequena. Sim, sim. Tem aquele puxa-saquismo e tal, não sei o quê. Cara, aí saiu o jornal. Aí, na hora do almoço, eu tava fumando um cigarro na escada da Câmara, assim, onde fica perto da rua. Eu só vejo no estacionamento vindo, assim, velho. Aquela bandania, assim. O presidente do lado, velho. Ele já vindo com o jornal na mão, assim. O presidente já tinha ligado pro meu chefe. Puto. Puto. Você viu ele chegando? Vi ele chegando, velho. Aí, eu só vi ele vindo, assim. Já falando alto. Ei, grandão, que não sei o quê, papapá, papapá. E você? E eu mantive, cara. Segurei aqui. E o presidente já puto comigo. Pô, Felipe, deu mó confiança pra você, jornalista aqui da cidade. Faz uma matéria dessa. Eu falei, Anderson, tudo que você falou tá na matéria, cara. Você paga em dia, que você... Porque um dos jogadores, que é esse que o Viola falou que o time não vai subir porque o presidente mandou embora, o Juninho. Ele me falou que o presidente não pagava. Ele e eu coloquei a aspa, velho. Então, tem as aspas de todo mundo. Isso é jornalismo, pô. Tem a aspa do presidente falando que paga, do cara falando que não paga, do Viola falando que não sobe. Do clube, como o clube tá estruturado. Cara, eu fiz uma matéria... Eu me orgulho dessa matéria. Sem zoeira. Me orgulho mesmo, assim. E... E aí, eu falei tudo pra ele. Eu falei, cara, você tá bravo por quê, cara? Tem tudo que você falou, tá aí. O que o cara falou também, seu jornalismo. Não, mas que eu pago todo mundo, que não sei o que. Eu falei, cara... E o Viola, é, eu não falei isso. Você mudou, que não sei o que. Eu falei, Viola, você não falou? Você tem certeza. Parecia filme. Joguei meu cigarro fora. Peguei a aspa dele no gravador e coloquei, assim, entre ele e o presidente. Aí, o presidente ouviu um tapinha, assim. Viola, você falou, pô. Virou as costas. Mano, depois de um tempo, o presidente me ligou e tal. Eu fiz uma entrevista exclusiva com ele. O Viola acabou saindo do time depois. Mas depois que o presidente deu um tapa do Viola, ele saiu fora? Ele ia o Viola? Eles viraram resmungando, assim. E eu tive que entrar. Aí, o pessoal... Meu, o clima deu uma esquentada, assim. Chegou uma galera meio pra separar, assim. Mas ele partiu pra cima, não. Não, mas ficou... Ficou, né, apontando o dedo na minha cara. Que merda, né? E eu retrucando também. E é um cara que eu admiro, pô. Falei aqui, quando eu fui Santista, era o cara que o mais... Jogava pra caralho também. Era o cara que o mais adorava era o Viola, mano. Metia gol pra caramba. E no Tabuão, ele jogou muito, com 40 e tantos anos, velho. Jogando de Copa do Mundo. Só que ele tem esse lado, assim. Sim. E não aceitou a matéria. A matéria pegou mal na cidade, tanto que ele saiu do time. Na minha primeira semana como jornalista ali, já teve essa história, assim. E eu fiquei bem abalado na época, velho. Imagina, pô. Puta medo, cara. Por quê? Puta medo. Ah, porque, cara, é o que eu falo. Cidade pequena, velho. Todo mundo conhece todo mundo, velho. Mas medo em que sentido, cara? Medo do quê? Medo de ser retalhado. Tomar enquadro, assim? É, de estar... Pressão. De estar fazendo meu trampo na rua e... E os amigos do presidente do clube, ou os caras da cidade virem me ameaçar, sabe? Eu fiquei com um pouco de medo, assim. Só que não aconteceu nada, porque o meu chefe era mais costa larga que os caras. É? Aí ele segurou o BO. Esse Mário Freitas, né? É, ele segurou. Ele falou, cara, ninguém mexe com o Felipe, não, velho. O Felipe fez jornalismo. Vocês não estão acostumados com isso aqui. Aí todo mundo ficou suave. Pô, legal. E depois eu acabei virando amigo do presidente do clube. Ele me encontrava aí e lá vem o polêmico. Eu tenho que tomar cuidado que eu vou falar que esse cara aí... Pô, ele escreve o que eu falo. É que os caras não estavam acostumados, cara. Mas foi uma puta experiência pra mim também essa aí. Que legal, cara. Quero ir em rei contra o Viola. Viola, se você estiver assistindo esse corte um dia, vá ao Futeboteco pra gente fazer as pazes. Vai no Futeboteco e depois vem no Boa Pista. E vai nos quatro grandes, se você quiser. E falar aqui com a gente, nos times de São Paulo. Jogou em quase todos, né? Menos no São Paulo. Só no São Paulo não jogou. Jogou no Corinthians, Palmeiras e Santos. Jogou no Corinthians.